E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Kingdom Hearts 3, 5, 8, over 2. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer o dia 322. Vamos lá então. Tchau, tchau. 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 Tchau, eu não consigo reagir porque essa move é ruim e o combo dela é muito ruim. Ela é boa para algumas situações, só que para outras é boa. Ela 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 é boa.